Agora sim, vamos falar de um crime bárbaro. Um Piauiense foi morto a tiros em um crime bárbaro cometido pelo militar da reserva da aeronáutica, Juenil Bonfim de Queiroz, de 56 anos. O sargento reformado foi preso em flagrante após matar a própria esposa, Francisca Naide de Oliveira Queiroz, de 57 anos, e seu ex-vizinho, o Piauiense Francisco de Assis Pereira da Silva, de 41 anos de idade. Francisca foi atingida por pelo menos quatro disparos e morreu na hora. Já Francisco de Assis foi atingido com um tiro na cabeça. Chegou a ser socorrido para o hospital de base lá no Distrito Federal, mas não resistiu. O militar acreditava que a mulher tinha um caso com Francisco, que era homossexual e vivia há cinco anos com um companheiro que se chamava Marcelo. Foi esse companheiro dele quem registrou os últimos momentos antes do crime. As imagens são fortes e é possível ouvir o barulho dos tiros. Você vai ver, a partir de agora, o vídeo que já está em poder da polícia e que não deixa dúvida de que foi esse militar o assassino e tudo o que ele falou, acusando tanto a esposa como o ex-vizinho homossexual vivia com outra pessoa de estar mantendo uma relação com a companheira dele. Vamos ver porque é realmente impressionante esse caso. Eu faço. Você pegando esse telefone, ele morre agora. Estou te falando. Se ligar para a polícia... Seu queiroz, ele não... Vai, eu... Cara, você entrou na minha vida, desgraçou na nossa vida. Só estou te falando isso. Eu, para mim, tanto faz matar como morrer. Para mim, a mesma coisa. Eu coloquei dentro de casa, você com safadeza, pegou minha mulher e ainda fica aí. Cô, meu Deus. Certo? Eu queria te pegar sozinho. Aqui. Você está gravando? Estou. Porque eu preciso disso aí. Você precisa? Preciso. Então, está aqui. Eu vou resolver isso aqui agora. Ele não fez isso. Vou mostrar para vocês. Seu queiroz. É? Agora você é anjinho, né? Seu queiroz. Eu não tenho nada a ver com isso. Pois é, você não tem nada a ver. Você é mais uma vítima do sistema. Olha, é angustiante. É angustiante um fato como esse, um assassino frio, um militar, um homem que atuou numa força de segurança da nação brasileira agir dessa forma. É angustiante. É angustiante. Esse vídeo foi feito pelo companheiro do Piauiense, Francisco de Assis, que estava lá e a todo tempo argumentava. Ele disse, olha, eu coloco a mão no fogo pelo Francisco. Ele não fez nada com a sua esposa, sugerindo que o que existia era uma amizade entre os dois, já que eles eram vizinhos, sabe, de forma covarde, sem dar chance de defesa às vítimas, né, subjugou, manteve os dois lá, tanto a esposa como o ex-vizinho e comete um crime bárbaro como esse. Esse rapaz, Joanil, nome dele, está preso, preso em flagrante. O crime é investigado como feminicídio seguido de homicídio na região do Cruzeiro, no Distrito Federal. O corpo de Francisco de Assis está sendo transportado nesse momento para o Piauí e deve chegar à Teresina por volta de duas e meia da tarde. Essa aí é a imagem do Francisco pouco antes de ser morto. O local do velório ainda não foi divulgado pela família. A que situação chegamos? A que situação chegamos? O rapaz era vizinho e, por mais que tivesse feito qualquer coisa, não justificaria uma morte fria como essa. E vale ressaltar, e a imprensa já apurou, que no ano passado essa mulher, a esposa dele, a Francisca, sofreu uma agressão, deu parte na delegacia, foi expedida uma medida protetiva para ela, só que no decorrer do processo, agora já esse ano depois que o inquérito foi concluído, ela pediu para tirar a queixa crime contra ele. Pediu para tirar a queixa crime indicando ao juiz que já estava em processo de reconciliação e que o marido, inclusive, havia dado a ela um novo aparelho celular, já que o telefone anterior dela havia sido quebrado no ato da discussão e da agressão que ela tinha sofrido no ano passado. Estavam, portanto, em processo de reconciliação. E agora acontece uma coisa como essa, não só a mulher, mas também um homem que, até que se prove o contrário, não tinha qualquer tipo de relação, não haveria qualquer tipo de fundamento nessa motivação que foi usada pelo militar da reserva para matar duas pessoas. Realmente impressionante, uma família piauiense chora nesse momento, aguardando a chegada do corpo desse rapaz, o Francisco de Assis, o que deve acontecer por volta de duas e meia da tarde dessa sexta-feira. Realmente lamentável, lamentável. Deixa eu falar aqui com a repórter Indira Gomes, porque uma outra situação, olha aqui o que aconteceu. Há um flagrante de um vídeo, a partir de imagens do próprio monitoramento de uma unidade prisional aqui no estado do Piauí, que é a penitenciária mista lá de Parnaíba. Onde é possível ver crianças andando, uma criança e um recém-nascido, um bebê de colo, andando em meio aos presos lá, no meio da unidade prisional. Sabe, esse fato chamou a atenção criança no meio de detentos. E você vai ver agora com a repórter Indira Gomes, que vai nos trazer mais informações desse fato. Boa tarde novamente, Indira. Boa tarde mais uma vez, Thiago. É um vídeo muito curto, é apenas uma imagem, mas ela teria sido feita pelo sistema de segurança da penitenciária.